Se você já se perguntou sobre reforma agrária e ainda não encontrou uma resposta, esse vídeo é pra você. Antes de tudo, vamos consultar a etimologia do termo. A palavra reforma deriva do prefixo re e da palavra formare. Formare significa forma de existência de alguma coisa ou de um sentido. Já o prefixo re remete à ideia de mudança, renovação. Logo, a palavra reforma tem o significado de mudança de uma estrutura pré-existente. E reforma agrária, portanto, seria a ideia de renovação de uma estrutura fungiária de uma região ou país. Para entender um pouco melhor, vamos fazer uma viagem ao Brasil Colônia, no ano de 1530. Lembra das capitanias hereditárias do sistema de Seis Marias? Que eram basicamente terras distribuídas pela coroa portuguesa a quem se dispusesse a cultivá-las, dando em troca um sexto da produção? Pois então, a partir daí começaram a surgir os latifúndios no país. E juntamente com eles, a chamada concentração de terras. Coronéis, grileiros, grandes proprietários eram donos da maior parte do terreno rural. E foi nesse contexto, bem mais tarde, já na década de 60 do século XX, contraditoriamente bem no começo do regime militar no Brasil, que houve o primeiro passo para a realização da reforma agrária no país. Criado em 30 de novembro de 1964, o Estatuto da Terra, ou a Lei de Número 4.504, define a reforma agrária como um conjunto de medidas que visem a promover melhor distribuição da terra, mediante modificações no regime de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça social e ao aumento de produtividade. Como já vimos, o Estatuto da Terra é um marco na questão fundiária no Brasil. O documento estabelece a função social da terra e as regras dos procedimentos legais para a realização da reforma agrária. Ao longo da reportagem, você vai conferir com detalhes tudo isso. E você deve estar aí se perguntando, né? Quais são os benefícios da reforma agrária? Pode deixar que eu te explico. De acordo com o professor Antonino Vivanco, a reforma agrária tem cinco aspectos importantes. O político, que consiste na participação do governo na ação de planejar e realizar a reforma agrária. O jurídico, o qual envolve os conteúdos do governo de origem legislativa e a regulamentação necessária para instrumentá-la. O econômico, que compreende o conjunto de medidas adotadas para melhorar os índices de produtividade da terra, obter uma melhor distribuição de riqueza, dividir os latifúndios e promover a melhor conservação das fontes naturais da produção. E atenção nesse último item, hein? Já que segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, 70% dos alimentos que chegam às nossas mesas são de origem da agricultura familiar. E por fim, os fatores técnicos e sociais que envolvem a mecanização agrícola e o sistema de transporte e outras melhorias para aumentar a qualidade de vida do trabalhador, seja no nível alimentar ou na adaptação de mudanças necessárias para viver e trabalhar em condições favoráveis. E você sabe qual é o órgão responsável pela realização da reforma agrária? O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Ele que possibilita a desconcentração de terras, a redução da migração campo-cidade, a geração de ocupação e venda, dentre outros benefícios possibilitados pela reforma. E aí, ficou curioso para saber mais sobre como funciona o processo de reforma agrária e quais são seus outros benefícios? Se aprofunde na obra Modo Capitalista de Produção, Agricultura e Reforma Agrária, de Arevaldo Umbelino de Oliveira. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti